O Ciência e Fé começa agora trazendo mais uma vez aqui um casal super bacana. Estaremos analisando letras de canções que estão sendo cantadas, tá bom? Até daqui um pouquinho. E hoje nós estamos falando aqui com a Eliane Fatel e com o Márcio Lopes. Eles estão lançando ela, né? Está lançando o Márcio, fez a capa aqui, fez, compôs uma canção, faz uns textos aqui, né? Márcio, você faz o texto aqui da música 3, né? Do Daniel Sobral. Isso, e da música 5. E da música 5, que nós já falamos. É esse o CD da Lili, Eliane Fatel, é o nome artístico. Para nós aqui é Lili Prez. Então, Eliane Fatel aqui canta muito, uma das melhores cantoras do Brasil. Estou falando isso aqui porque você já viu ela cantando ao vivo aqui a semana passada. E daqui a pouco ela vai cantar um pouquinho mais. Mas tem uma letra polêmica, a gente falou sobre letras boas, né? No último programa. Tem uma letra polêmica que é o do tal do sabor de mel. Eu conversando com o Ronaldo André, ele não acha polêmica nenhuma nela, né? Mas ela tem uma parte realmente, assim, que expressa um mau gosto e que pode ser interpretada de uma maneira não tão cristã, que seria esse pedacinho. Então, quem te viu, vou ler aqui um pedacinho, o Márcio fala e você fala. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia, vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Assim, eu acho que não tem um erro teológico aqui. Acho que tem um mau gosto tremendo. Tem um espírito de vingança. Passa um espírito. Com certeza. Quem não tem o conhecimento, assim, mais profundo, uma experiência mais profunda com Deus, como você falou, aquele espírito de vingança, né? Ele pode achar que isso é muito natural. Pensa numa pessoa que converteu agora. Ela está ouvindo essa cantora cantar isso. Ela pensa assim. É igual no mundo. Eu quero vingar, eu quero... Ah, vai ter troca, dá outra face, porque o pessoal pensa que o cristianismo está em cima, e está em cima, realmente, desse embasamento, dessas solas, dessas doutrinas, né? Mas aí o cara fica ali... É. Realmente, nesse conceito, não é o conceito que nós aprendemos na Palavra de Deus, não é o conceito ensinado numa igreja que prega a Palavra de Deus, mas é um conceito muito humano, né? Muito humano. Muito humano. Eu estou sofrendo agora, mas tudo bem, me aguardo. Amanhã você vai me ver, quando estiver vencendo, você vai ver do seu lugar aí, e não vai poder fazer nada. Não vai poder fazer nada. Tipo assim, eu vou me dar bem, você vai estar mal, e você vai estar mal para lá, e eu vou me dar bem para cá. Então, eu não quero isso. É um conceito que não encontra base nos ensinamentos de Jesus, naquilo que nós divulgamos, naquilo que nós cremos, naquilo que nós procuramos viver, que é buscar a proximidade, que é buscar a conversão. Não, ela até começa bem aqui, ó. O agir de Deus é lindo, da vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, no fim tem sabor de mel. Eu acho a expressão sabor de mel de um mau gosto tremendo. Mas aqui, tudo bem, até aqui, né? O problema é que ela vai indo. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Tudo bem. Tudo bem, está indo, é a fé dela. Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Amém, glória a Deus. Está na fé da irmã aqui, ou de quem compôs-se. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Damares. Não sei se canta ou se compôs-se. Damares é a que canta. É, mas eu não falo o nome do compositor. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora. Amanhã você irá sorrir. É bem coloquial, é aquele de sempre. Está indo legal, está, tudo bem. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai te cobrir tudo o que te tem prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Tal, tal, você é escolhido. Glória a Deus. Teologicamente bacana. Vão dizer que você nasceu para vencer. Que já sabiam porque você tinha mesmo uma cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Tudo bem aqui? Tranquilo. Tudo certo. Realmente é isso aqui, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando ver você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. E vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Não dá para descer. Eu podia terminar assim e não dá para descer. Rimando com você e não dá para descer. Porque realmente é muito fraco a árvore. Meu amigo, você que compôs é muito fraco, cara. Deus te abençoe, meu irmão. Mas é muito ruim essa música. A gente está falando aqui com amor, mas assim, com verdade. Vamos compor melhor, né? Vamos trabalhar. A gente já tem tantos escândalos nas igrejas. Traz um espírito assim, olha, você vai ver, cara. Deus me colocar lá, você vai ver, cara. Você vê assim também? É. Eu percebo também. O que acaba trazendo ou deixando de revelar, fica evidente na música. Talvez seja essa falta dessa maturidade cristã, né? De eu não quero que você se perca, mas eu te amo. A ponto que eu quero que você venha comigo. Que nós subamos juntos com o Senhor. Então, eu desejo... Você era meu inimigo. Não, eu desejo de querer. Exatamente. Não o desejo de querer vingança, mas o desejo de quê? Você pode sair contra mim hoje, mas eu quero que você esteja comigo. Não que você esteja do outro lado. Você trouxe uma palavra muito boa. Quer dizer, na maturidade cristã, assim, na revelação de Deus, vamos juntos, né? Você me viu e desejou a minha derrota, eu agora não desejo a tua derrota. Exato. É o que Cristo nos ensina, né? Você vai me ver brilhando, mas você vai brilhar comigo. De dar a outra face. Aqueles ensinamentos de Jesus a mente. É isso aí. A gente analisou essa letra aqui e a gente vai analisar no próximo bloco, então, a letra A Raridade do Anderson Freire, que tem muita polêmica em cima dessa letra. E a gente vai estar falando sobre ela. Até daqui um pouquinho, Ciência e Fé! Música Música Legenda Adriana Zanotto